Júlio, 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 pelo amor de Deus, Júlio, os meninos estão saindo do mangue, os pessoal gritando, é morador, morador, Iago, Dudu, Copim, tudo morreram, os meninos do Boaçu também, estão mortos dentro do mangue, Júlio, estou apavorada, eu fui lá ver, os moradores estão ajudando. É, meu amor, mas eu perco o serviço, perco o dia, mas não vou não, só Deus sabe como é que está isso daqui aqui dentro. Flávia, tem muita gente chorando, Flávia diz que tem muitos meninos mortos lá dentro, gente que me levou muito na cara, diz que, ó, e os policiais quando passaram, estava eu e meu irmão aqui no portão já, quando o caveirão passou, parou e falou, valeu, muito obrigado, hein. Tipo assim, você sabia que tinham deixado lá atrás já, entendeu? Os corpos, entendeu? As mães estão entrando dentro do mangue, com o mangue em cima do joelho, para poder tentar puxar os corpos, entendeu? Porque tem uns que conseguiu sair, mas não sabe direito onde está o corpo. Caralho, eu estou aqui dentro, maior desespero, eu não tenho noção, é muito corpo, é muito corpo, amiga, é muito corpo, é muito corpo aqui dentro, o bagulho da dor, eu estou aqui dentro, estou vendo? Muito corpo, é muito corpo. Tem muita gente morta, gente, lá dentro do mangue, mais de 20 cabeças, todo mundo do rosa morreu, só saiu 7, 8 garotos aqui, muito conhecido da gente aqui morreu, a gente estava gritando no mangue para ver se consegue tirar, mas todos mortos, todos, só saiu os 7 mais ou menos. Porra, bem, nem fala, cara, fizeram a lenha lá dentro, acabaram de fazer a lenha lá agora, até o marido da filha de Marquinhos, Marco aqui do quintal, Marco aqui, você deu whisky a ele, até o marido da filha dela mataram agora, tem uma galera morta lá dentro, lá da palmeira. Eu ia mandar um vídeo para você, do pessoal entrando, até apagaram aqui do meu vídeo, fizeram a lenha lá dentro, está entrando muito exército agora, aqui para dentro, agora. O policial está tudo escondido no mato aí, cuidado aí, cara. Não é policial não, sim.